Obtenha acertos na cabeça com um rifle de assalto de dois pentes ou uma espingarda estacadora, tá? 15 mil XP que você vai ganhar e você precisa fazer ela 10 vezes, tá? É, basicamente eu tô caindo aqui na famosa megacidade, mas eu vou dar uma dica melhor, eu volto em breve. Pior que nem foi tão breve assim não, eu tô aqui nas ruínas ruidosas, tá? E basicamente eu vou eliminar aqui esse... eu esqueci o nome desse carinha aqui. É o croupier, acabamos de eliminar ele e agora a gente vai pegar aqui o cartão, beleza? E agora... ih, peraí que eu não peguei o cartão não. Ok, beleza, pega o cartão e agora a gente vai abrir ali o cofre. Abrindo aqui o cofre, a gente vai tentar abrir os baús azuis até dropar a arma que a gente quer. Que... essa daqui, rifle de assalto de dois pentes. Ou você pode fazer com ela ou você pode fazer com aquela outra. Aqui ó, você pode fazer com essa rifle de assalto de dois pentes aqui. Ou você pode fazer também com aquela espingarda estacadora, tá? Ó, peguei até mais outra aí na versão roxa. Agora, a gente vai subir aqui de novo da onde que nós estávamos, aqui nas ruínas ruídas e a gente vai começar a completar essa missão com os bots mesmo. Eu acertei ali na cabeça dele ali, ó. E pronto, ele já vai contando a missão tranquilamente, já tá 4 de 10, tá vendo? Agora é só a gente encontrar mais alguns ali e completar a missão. Ó, o carinha ali. Ok, quase, quase completo. A gente tá com 7 de 10. Olha só, tem mais o carinha ali na frente. E perfeito, desafio completo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho no código GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz se me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá uma pera. Eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta. Tamo junto, tamo vocês. Agora faz a boa. Se não for pedir muito, clica no vídeo que tá aparecendo aí na esquerda da tela. Vídeozinho do canal GabrielGF2, vídeo da esquerda. Clica aí, assiste até o final. É nóis, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.